Olha só, nós estamos aqui no Cris Sanches Cabelereiro para falar com a Joyce e com a Amanda que são duas profissionais que trabalham aqui com design de sobrancelha mas design de sobrancelha tem diversas versões e você vai descobrir agora com a gente Tudo bem? Tudo bem Eu não sabia que tinha várias maneiras de trabalhar com design de sobrancelha, tem? Tem, primeiro o designer ele segue um padrão assim que é do rosto da pessoa, da geometria da pessoa Eu desenho, né? Isso, desenho E daí tem a opção de tintura e rena Na minha modelo eu fiz a tintura porque ela tem o cabelo loiro, né? Então a maioria das vezes a loira ela não quer que a sobrancelha fique muito marcada Então a gente faz a tintura que só vai realçar os pelos loiros Usando você como exemplo, você tem a pele sua por baixo do cabelo e está pintada Isso Na opção que você fez a pessoa não quer isso, ela só quer realçar os pelos porque são muito claros, é isso? Isso, isso muito E nessa cliente inclusive você falou que uma sobrancelha é mais clara e a outra mais escura, existe isso também? Existe bastante Daí dá uma diferença e com essa tintura corrige? Isso, a tintura ela vai pigmentar só o pelo e vai ficar um efeito natural E quanto tempo dura isso? A tintura ela fica até o pelo cair, então ela fica em torno de um mês e tudo O pelo cai todo mês? O pelo vai trocando isso, ele tem várias fases, ele cresce, ele cai e ele nasce de novo É E quanto tempo demora para fazer isso? Que é super rápido É em torno de 45 minutos com o design A tintura mesmo é 15 minutos Muito bem, então agora a gente vai ver como é que é esse trabalho com a rena Como é que funciona a rena? Porque eu falei com a Joyce, ela falou que o design é a mesma coisa As técnicas são diferentes, você fez rena e ela fez tintura Como é que funciona a rena? A rena ela é um pigmento natural e ela tinge a pele também A tintura ela não tinge a pele e a rena ela tinge a pele Ah, fica mais marcada? Sim, mais marcada e dura em torno de 7 a 15 dias Aí na pele ela fica marcada e vai esclareando aos poucos E no pelo ela dura uns 20 dias Para quem é bem loirinha é bem interessante porque fica o pigmento mais tempo O interessante é nessa sua técnica da rena então que tinge também a pele Por isso que dá um efeito mais marcado E a tintura é só o pelo Isso, só o pelo E quanto tempo demora? Eu vi que é rápido Você pôs ali 15 minutinhos Sim, rapidinho, daí depende muito do que a pessoa quer Se a pessoa quer um pigmento mais clarinho a gente deixa de pouco tempo Se quer mais marcada, mais escura a gente deixa de mais tempo Mas agora uma coisa que você falou, tem cores disso também? Porque você aplicou preta, mas tem outras tonalidades? É castanho, eu apliquei um castanho escuro e tem um castanho claro, castanho médio Vai depender muito do que a cliente quer Então tem todas as cores que a princípio a pessoa tem de cabelo Muitas loiras têm medo de fazer, acham que vai ficar muito marcado, muito escuro Mas eu indico mais ainda para a loira porque ela pigmenta todos aqueles pelinhos transparentes Que não apareciam E dá o destaque para o rosto Muito bem, viu? Então hoje o assunto foi design de sobrancelha Ou tintura ou então com rena que é um pigmento natural Você escolhe, passe por aqui pela Cris Sanches Ligue mais para o seu horário Porque tem diversos profissionais para trabalhar nessa linha de pigmentação É isso? Obrigada Obrigada a você Cris Sanches Estilo e Beleza Um dos mais completos espaços de beleza para seu conforto Excelência em atendimento, luxo e beleza São conceitos presente no dia a dia do salão Especializada em design de sobrancelhas e micropigmentação Sala exclusiva para o dia da noiva Inove seu conceito de beleza e bem-estar Cris Sanches Estilo e Beleza Cris Sanches Estilo